Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então... Hoje a gente tá aqui no Brookhaven porque atualizou! Exatamente! Gente, primeira vez em muito tempo que a Mariana aparece numa atualização do Brookhaven. Meu Deus, ela acordou! Acordei agora! Agora, cinco minutos atrás. Então, nessa atualização temos quantos Mariana New Props? 130! 130 New Props! Não, a cabeça dele! A cabeça vermelha. A Mariana fica revoltada. Olha, gente... Você tem que deixar muito like, like, like e se inscrever no canal. Eu adoro essas atualizações de prop, porque eu acho muito bonitinho. É sempre legal a gente poder decorar. Vamos aqui. Eu nem sei. Eu não sei. Ó, ó, ó. Eu vi ali, eu vi ali, eu vi ali. O quê? Coisa de moto, de carro. Assim, olha, pra decorar. Ó, maneiro! Porque aí as bikes não vão sair, assim, do nada, sabe? Quando a gente sempre pega uma bike, ela sai, assim, do nada. E é bom pra decorar, ó. Bandeira vermelha. Dá pra fazer coisa de corrida, ó! Ó, legal, hein? Não, isso já tinha, não? Já? Mapa? Tipo, mapa? É. Ó, luzes. Isso é luz da VIP? Tem bastante... Tem. Isso é luz da VIP. Essas coisinhas aqui são VIP, gente. Isso aqui é o quê? Não sei. O que que é isso, gente? Eu não sei. Sirene. Ok, acho que é pra botar em qualquer outro carro, sem ser o de polícia, sabe? Aham. Isso aqui. Isso são coisas de carro, gente. Tudo isso aqui é pra decorar carro. E aí tem as bikes. O que que é isso? Essas coisas pretas aí, tipo... É pra decorar... É ficar na frente do carro, assim, botar em cima. Ah, tá, entendi. Nossa, mas tem bastante coisa de novo nos carros, então... Sim, vai ser legal pra fazer uma historinha de mecânico. Mecânico assassino, gente. Imagina. Eu só penso em coisas de terror. Ou corrida, sabe? Aí, ó, os pneus. Ah, legal. Tem bastante coisa. Porque eles até fizeram a atualização dos karts, né? A gente não gravou, porque a gente sabia que ia vir mais coisa depois. Geralmente, tipo, a primeira atualização é só um choque. E aí depois vem coisas adicionais. Tipo isso aqui, ó. É. Aí vai dar pra fazer uma historinha de rivais competindo numa corrida de karts. Isso é maneiro. O coitinho vermelho e o outro... Azul, exatamente. Aí o relâmpago McQueen e o outro. Tem... Ok. Quantos próprios deu isso aqui? Não sei. Bastante. Bastante. Vamos tirar tudo. Tirei. Tá, como tirar. Tira os seus. Ok. Vamos ver quais são as outras coisas. Ué. O que que... Ó, agora as comidas estão separadas, gente. Que bom. Nossa. Aqui, tudo decor... Ah, Mariana que gosta dessas coisas de comida. Eu que gosto muito. Aqui, vai lá pra decorar muita coisa, Nana. Eu também. Tipo, tem as... Ah, que lindo. Gente, não. O ovo pack fez pra mim e pra Mariana essa. Olha isso. Ah, olha isso aqui, Nana. Olha, tem copo d'água. Tem Doritos também. Aqui. Aham. Aqui, é como... Nossa. Olha o copinho de água. Ai, gente. Não tinha Doritos aí. Não, tipo, o azul não. Só o... O vermelho. E mesmo assim, era só na mochila. Não tinha como pegar como próprio, assim. Ai, gostei. O waffle aqui. Fofinho. Nossa, vai dar pra decorar muito. Putz. Essa atualização só apareceu logo depois de a gente ter feito o... Da Assassina do Café. Isso aqui dá pra ter decorado tudo. Ei, verdade. Putz. Mas tá... Olha essa torradinha. Maneiro. Ah, fofinho. Adorei. Achei muito fofa essa pizza. Tem um prato agora. Ok, tem bastante. Esses são os bastantes props que ele deve ter falado, então, né? É. Tem até prato vazio, é. Aí dá pra ficar empilhando. O que é isso? É um blogueira aqui? Sim, aberto a caixa. Olha o taco também, eu gosto. Ai, muito bom. Eu adorei. Tem que ter vontade de comer, sei lá, comer só isso. Eu tirei os meus props. Também, também. Eu gostei mais dessa atualização das comidas do que os dos carros, né? Também, também. Tem isso aqui de ferramenta. Agora tem as ferramentas soltas. Que bom. Cadê? Onde é que você pegou isso? Aqui, em ferramentas. Essa é nova. Olha. Tá, tá, tá. Porque agora a gente não vai precisar tirar as coisas assim do nada, gente. Olha, olha, olha. Tinha isso? Não. Meu Deus. Eu acho que tinha, sim. Certeza? Eu tenho quase certeza. É porque a gente, às vezes, não explora muito um dos props. Esse tinha. Esse tinha. Ah, ok. Mas, ó. Sensacional. Porque isso aqui, geralmente, tipo assim, na historinha da assassina, ela tirava o machado assim do nada, né? Aí aqui dá pra gente colocar os machados. Ai, isso é muito bom. Ó. Ah, não posso colocar na rua. Sabe esse negócio de, tipo, faz barulho? Eu acho que deve fazer, mas é premium, poxa. Ué, compra ou é? É verdade. Eu vou comprar o premium. Não? Você tava certa, Nani. Isso aqui é novo. Parabéns. Tá certo. Isso aqui é de esporte. Aqui, pra dar soco, chute, treinar. Nossa, que muita gente que tem. Ah, isso aqui tinha, olha. Tipo, computador, um chão pra colocar. É. Tinha? Tinha. Sério? Tô tentando lembrar. Sim. Tô tentando lembrar o que aqui não tinha. Nossa, parece 5, parece 4. Ok. Legal. Tá. Tem mais coisa aqui na decoração? Tem aqui, rosas! Ai, gente. Lindinho. Gostei, gostei. Fofo. Vamos ver em cada um. Ah, agora tem coisa premium. Ok. Tem machados. Ah, agora os machados vieram pras armas também. Ok. Antes era só na mochila. Beleza, muito bem. Tem mais gente de coisa, nossa. Sim, aqui na TV não tem quase nada novo. Só de agência, assim, sales e tal. Nossa, quanta coisa. Barraca. Barraca de telefone eu não tinha. Que legal! Ah! Me prendi. Que legal! Ai, gente, gostei, gostei. Ah, essa é a minha atualização favorita. E dos cachorros e gatos tem alguma coisa? Tem peixe! Aquário! E passarinho? Passarinho tinha? Passarinho já tinha. Ok, eu não lembrava. Ok, aqui não tem nada, né? Essas coisinhas assim. O que é isso? Calma, calma. Olha. Ah, é placa celular, já tinha. Das camas tem. Olha aqui! Coisa de arte. Ah, gente, que legal. Será que tem como pintar? Acho que não, né? Tem? Calma, não. Não aparece nada. Ai, calma. Ok. A gente tá fazendo uma confusão, gente. Ok. É, não tem... Ah, as de comida eu adorei. Calma aí. Os negócios dos carros... Calma, ele tem um negócio do nome de colocar tipo arco-íris, alguma coisa assim. Como assim? É, eles falaram alguma coisa de arco-íris. Os macaquinhos agora aqui, Mariana! E tem bebê próprio agora também. A gente pode largar os bebês assim. Olha, o negocinho da Minnie. Pronto, gente. Podemos ficar... Sim, esses potinhos já tinham. Já? Já. Ok. Aí, gente, já podemos ficar largando o bebê aí pela rua. Que bom. Do jeito que eu sempre quis. Muito bom. Opa, cliquei errado. Perdão. Deixa eu botar que tá de manhã. Pronto. Gente, calma aí. Tem alguma coisa de nome. Que nome? Gostei. Eu quero mais bichinhos de pelúcia. Wolfpack, se você estiver vendo esse vídeo em específico. Aqui... Ué? Um bebê amarelo? Não. Você tá com a roupinha amarela? É, mas não tem bebê amarelo. Tipo assim, esse é o único que a roupinha amarela. Os outros não tem. Deixa eu ver. Os computadores é a mesma coisa. Né? Só mudou... Isso aqui, esses rádios assim. Eu acho que não tinha. Tenho quase certeza que não tinha. Ai, gente, muito bom, muito bom. Muito bom essa atualização. Gostei. Gostei muito das comidas. Gostei da comida. É, a Mariana vai querer decorar, botar comida por todos os cantos agora. Claro. E esses de festa. Que nem na casa da vovó, que tinha... É. E depois... É verdade, gente. Não. Atualização vindo logo depois de a gente ter gravado da vovó. Nossa. Ai, esse é novo. Ah, logo depois. Da médica, gente. Mano. Pelo menos a gente ainda não gravou a enfermeira 3... Ah, 5, né? 5, é. Então vamos poder usar. Caixa. Ó, não tinha isso. Não. Legal. Legal, muito bom. Gente, que injusto. Né? Esse Woofeg fazendo estudo pra atrapalhar as gravações. Né? Nossa. E essa coisa aí? Ah, ok. Tinha noite? Eu acho que tinha. Eu só nunca usei pra nada. Não lembro. Piscina. Tinha isso? Tinha, né? Tinha? Tinha. A mamãe já usou num vídeo, sim. Sim, a mamãe já usou num vídeo. Fumaça, não tem nada novo, essas coisinha não tem nada novo, mas tudo bem. Não. Ué? O que que é isso? Mesa de DJ tinha? Ah, acho que não. O piano não tinha? Não. Não, tinha sim, tinha sim. Tinha? Tinha, tinha, tinha. O DJ tinha? O DJ eu não lembro. O Fireworks, Parque de Quarantine tinha? Eu acho que sim. Eu acho que era só de polícia, mas se tiver, se a gente tiver errado, pode dizer pra gente. Placa de YouTube. Cavalinho. Tá. Ok. Aqui não tem nada de intoxicidade. Ok. E ok. Ok. Tinha isso? Não, acho que não. Não. Ai, que fofinho. Meu que fofinho. Que fofinho. Lindo e lindo. Adorei, adorei. Ok. Então, vamos dar uma olhada naqueles carros de corrida, né? Que a gente, a gente não fez a atualização dos karts. Que é isso? É. Tchum. O que tem é maior que o meu? Não. Achei. Tá bom. Mano. Tá bom, vamos. Eu não tenho, não tenho. Vou estar corrida. Ah, não fale. Nada a ver, gente. Odiei. Tá. Beleza, beleza, beleza. Cadê você, mano? Eu tô aqui atrás. Calma, tô aí, né? Tô bem. Agora. Quase te atropelei. Ih, aqui o hospital. A enfermeira do mal tá chamando a gente, né? Eu não, não vou aí, não. Eu, hein. A gente tem que terminar. A gente vai gravar hoje. Tan, tan, tan. Mas, gente, é isso. Não sei se a gente viu os 130 props, mas mostramos bastante pra vocês. Qual o seu próprio favorito das comidas, né? Sim. O meu, eu acho... O meu carrinho super lento. Sim, fala. O meu também. Eu gostaria das comidas, achei muito fofinho. Muito fofo. Sim. Deixa eu ver de novo. E eu também gostei do... Do... De Natal. Mesmo que de qualquer coisa. Mesmo que a gente não vai usar, tipo, muito só durante o Natal. É. Ai, gente. Eu gostei do das armas também, porque vai ser bom pra gente gravar vídeo de terror. Mas, então, gente... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E tchau. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Oh, yeah. Um beijo. Tchau. Tchau. Vem, naninhos. Vem, 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 naninhos. Vem, vem, naninhos. Vem, vem, naninhos. Vem, vem, naninhos.